Bom dia, bom dia rapaziada. Nós estamos indo aí dar uma volta pra resolver nossas coisinhas do dia a dia, entendeu? Olha como é que a gente sai, ó. A gente sai assim, ó. A gente sai com máscara, a gente sai com luva, tá vendo? Luva descartável. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá a situação, porque na real, aqui tá sendo o lugar que mais tá morrendo gente na Europa agora, né? Na verdade, Londres é onde concentra a maior parte da população, então infelizmente aqui é onde morre mais gente, mas os números são do Reino Unido, né? Reino Unido é país de Gales, Escócia, Irlanda do Norte e Inglaterra. Mas de qualquer maneira, né, os números são preocupantes, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tá vendo ali, ó, já tem mais ou menos uma semana que eles fecharam os correios daqui, não sei porquê. Eu acho que é por causa da aglomeração de pessoas, ó. Tá vendo? Tem pessoas sentadas, como quem não quer nada, tem até pessoas do grupo de risco, ó. Olha a movimentação, tá vendo? Aqui nós já estamos no centrinho, né, do lugar, né? Então, automaticamente, você vê mais gente. Tá vendo, ó? Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais ali na frente, porque é onde tem a maior concentração de pessoas, porque estão os supermercados, estão as lojas de conveniência, as coisas assim, né? Tá vendo, ó? Aos poucos, a vida tá retornando. O pessoal da construção tá trabalhando ali, tá vendo? Porque construção é considerado trabalho essencial aqui, então não parou, tá? Os ônibus, ó, vazio. Vazio, praticamente sem ninguém. Algumas coisas ainda estão funcionando, que não pararam mesmo. Igual aquelas lojas de conveniências lá, tá vendo? Elas não pararam. É, infelizmente, as pessoas não levam a sério, né? Então, tem muita gente de grupo de risco que tá no meio da rua. Esse daqui é um país livre, né? Esse daqui é um país que, ele visa muito essa questão mesmo de... Eles não têm constituição, então aqui o povo é bem livre. Eles não são presos a nenhuma lei áurea, entendeu? Desde 1200 e alguma coisa, que eles ensinaram pro mundo o que é democracia. Com a carta magna, né? Assinada. Onde, pela primeira vez, o povo tinha seus direitos garantidos, de alguma forma. Tá vendo? A movimentação de pessoas. As filas, tá vendo? Todo mundo obedecendo a distância de recuo social, tá vendo? De alguma forma, as pessoas tão levando, né? Tão indo, tão seguindo com a vida, né? Ó, as pessoas trabalham. Infelizmente, tem pessoas que não respeitam as distâncias, né? De pelo menos dois metros uma da outra. Esse bairro aqui, ele se chama Housden. Ele é um bairro muito conhecido, porque tem muitos brasileiros que moram aqui. E, assim, por via das dúvidas, pode falar que é Wilsden Junction. Porque, Wilsden, é considerado o bairro de brasileiros aqui, né? Só que, Wilsden Junction é muito longe de Wilsden Green, onde o pessoal sempre faz vídeo e mostra pros outros aí, a comunidade brasileira. Tá vendo? Aquele Burger King tava fechado. A última vez que eu vim aqui. Pelo jeito, tá fechado ainda. Esse lugar aqui, geralmente, ele é movimentado, tá vendo? A Argos fechado, que é uma loja de eletrônicos. Esses estacionamentos, tá vendo? Que tem perto dos supermercados. Ó, a fila tá até pequena, porque hoje é quarta-feira. Pessoal, quarta-feira não costuma vir muito. É, se aglomerar aqui não. Mas tem dias que é difícil, tá? Olha lá, só pra vocês verem, ó. O Burger King tá fechado há muito tempo. Isso é um drive-thru. Então, deveria tá aberto. Porque, poderia trabalhar só com takeaway, né? Mas, fazer o quê? Vida, né? Distância social, pra ir no supermercado. Essa é uma rede de supermercado bem conhecida aqui em Londres. Quase todo mundo compra com eles. E é isso, né? A gente tá levando a vida, né? Na verdade, poderia simplesmente mandar todo mundo pra casa do caralho e voltar a trabalhar. Porque os dois trabalhos que eu tenho, eu poderia estar trabalhando. Porque eles são considerados essenciais. Aí, ó. A galera de motoboy, ó. Tá vendo, ó. A galera de motoboy tá trabalhando, ó. Não pararam nem um minuto. Pelo contrário, mais serviços, ó. Eles estão tendo. E é aquilo. Devagar, devagar, a gente vai conseguindo retomar a vida, né? A fila. Tá vendo? A fila do supermercado. Uma distância, tá vendo? De dois metros. A partir dali da frente, ó. Tem umas linhas que separam as pessoas. Justamente pra dizer qual é a medida exata. Por questão de curiosidade, olha só os cartazes que tem colado aqui fora, ó. Manter distância de dois metros. De preferência, pagar com cartão. E os horários de funcionamento. Sendo que uma hora antes é pra pessoas da saúde, pessoas que estão trabalhando pra manter tudo. Bom, uma coisa importante de se falar aqui é que os preços das coisas estão mais ou menos os mesmos preços que eram antes. Na verdade, tem até promoções. É bem interessante. Olha bem. Olha bem. É isso aí. Mas, na realidade, eu não filmei muito pra vocês lá. Eu não filmei muito pra vocês lá dentro do supermercado. Porque tem um alto risco de segurança vir e pedir pra mim parar de filmar, entendeu? Mas a verdade é essa. A verdade é que aqui os preços não sofreram alterações. O que aconteceu foi o seguinte. Alguns daqueles produtos de marca branca, que seria a marca do supermercado, que é bem mais barato. Porque não tem marca, né? Não faz publicidade, não vende a publicidade da marca, né? Tá faltando. Por exemplo, hoje eu encontrei tudo que eu queria, menos o arroz que eu sempre comprava. Porque o arroz que eu compro é o arroz da própria marca do supermercado. Então, isso quer dizer o quê? Porque se eu quisesse comprar o arroz que tinha, do mesmo jeito, eu teria pagado três vezes, quatro vezes mais o valor que eu pago. Mas, assim, o preço desse arroz que eu tô falando com vocês, ele é o mesmo de antes da epidemia, entendeu? Então, não tem essa coisa de eles estão aproveitando a situação pra ganhar dinheiro. Não. Simplesmente os produtos que tem é o preço que se pagava antes, entendeu? Agora, eu tô falando de grandes redes, né? Eu não compro, geralmente eu não compro em lugares pequenos, em comerciantes pequenos. Então, eu não sei dizer a realidade de um comerciante pequeno. Mas eu acredito que não, porque aqui o pessoal é bem instruído, bem... O pessoal, ele... se vê que o pessoal tá metendo a mão mesmo nos produtos, ninguém compra. Até porque tem muita concorrência, né? Seria burrice da parte de um empresário fazer esse tipo de coisa, né? Mas, sabe como é que é, né? O mundo tá aí, né? Ó, muita gente sem máscara, mas também tem muita gente se cuidando, né, cara? Viu, como eu tava dizendo pra vocês, ó, eu acabei de tentar entrar num outro negócio ali. Porque eu costumo ir lá sempre e fazer sempre as mesmas coisas. E eles me barraram e ainda pediram pra me deixar meu troller do lado de fora, entendeu? Então, é perigoso ficar filmando dentro de supermercado assim. Ainda mais num tempo desse daqui, né? Que tá todo mundo pilhado por causa desse negócio do vírus, né? Mas tá bom. Vamos deixar as coisas como é que estão mesmo, né? Vou passar por um caminho alternativo só pra mostrar pra vocês como é que tá a situação, entendeu? Tá vendo essa igreja aqui, ó? Essa igreja, ela tem missas em português, inclusive celebrações em português. Ali é o famoso gaúcho, ali na frente, ó. Tá vendo? Tô tentando mostrar com o dedo, tá vendo? Ali é o gaúcho, ó. Aqui é o supermercado do gaúcho. Um do supermercado, vê? É um açougue. E o pessoal costuma vir aqui, ó, pra fazer as compras de carne, entendeu? Vamos seguindo, ó. Tá vendo, ó? Os ônibus passando vazio. Mas tem gente no ponto de ônibus, ó. Mas é bem menos do que nos dias normais, né? Tá vendo, ó. As pessoas... As pessoas praticamente, ó. Elas se viram do jeito que dá, mas... É uma coisa grave, né? É uma coisa grave esse vírus, então... Não pode se brincar, né? Mais um correio fechado, ó. Esse daqui já é o correio central aqui do lugar. Tá vendo? E é muito estranho esse correio estar fechado. Mas com certeza é porque tinha muita aglomeração de pessoas. Eu até cheguei a comentar. Falei, rapaz, por que eles vêm e ainda deixam esses correios abertos? Porque tinha muita gente. E as pessoas, elas ficam imprensadas lá dentro, entendeu? O pai e o filho andando de bicicleta normalmente, tá vendo? As pessoas tentam levar a vida do jeito que dá, né? É claro que sem muito contato umas com as outras, né? Nessa garagem aqui, ó. Essa garagem de ônibus aqui. Eu fiquei sabendo que já morreu algumas pessoas aqui já de coronavírus. Aqui tem um outro açougue, tá vendo? Melore. E logo ali na frente o mineiro. E pra provar pra vocês ainda aqui, apesar de ter mostrado tudo pra vocês que aqui é um bairro de brasileiros, aqui é uma associação de brasileiros, tá vendo? Ah, Bras. E tem uma outra que se chama Casa do Brasil lá em Cuba. Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês pelo seguinte. Vamos me explicar agora o porquê do vídeo, né? É porque... Na verdade eu tô me expondo aqui, né? Porque eu tô também deixando meu celular aí ao léu, entendeu? A partícula dos vírus pode grudar no meu celular, mas é claro, eu passo álcool nele, né? Mas eu tô gravando esse vídeo aqui. Que tem muita gente aí espalhando que tem já cura. Tem muita gente aí falando que... Brasil já tá avante nisso daí. E que acabou, acabou esse negócio. Mas é tudo mentira, cara. Tudo mentira. Tudo gente que tá usando da situação, oportunista que tá usando da situação pra fazer, encorajar o povo a sair pra rua por causa de ideologia política, entendeu? Agora, o que pode acontecer de alguém achar a cura? Isso é óbvio. Tem milhares de pesquisas sendo feitas. Milhares de remédios sendo utilizados. Na lista de remédios tem mais de dois mil. E sem contar também que vocês acham que realmente o Reino Unido, no caso aqui Londres, a Inglaterra, eles estão tão atrás assim em pesquisas dessa coisa toda? Então, é tipo assim... Esse vídeo aqui é mais pra alertar vocês. Não fica com essa conversa de que o vírus já era, de que já tem a cura. E essa coisa toda, porque isso tudo é mentira, cara. Isso aí a gente é oportunista. Querendo fazer política em cima de um problema de saúde. Um problema sanitário. Então, tomem cuidado. Continue usando máscara. Continue usando luva. Se puder ficar em casa, fica. Se não puder ficar em casa, tiver que sair, tomem seus cuidados. Porque a história já mostrou pra gente aí já, em outras pandemias que tiveram por aí, que depois que passa a primeira onda, vem uma segunda. É claro que hoje em dia a gente tá muito mais bem preparado pra tudo, né? E cuida das pessoas que você ama. Porque a coisa é séria. A coisa não é brincadeira, não. Fiquem com Deus. Muito obrigado por estar assistindo isso daqui. Se quiser, pode compartilhar com outras pessoas aí, que tudo que eu posto é público. E a gente se vê por aí.